nos vasos de plantas, todos esses lugares acumulam água parada, como caixa d'água, calhas, pneus, lajes e muitos outros. São criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunha e a zika, doenças graves que causam dores, sofrimento e que podem até matar. Você é responsável por eliminar focos de água parada na sua casa, alertar seus vizinhos, avisar a prefeitura sobre lugares abandonados e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Além disso, faça o combate no seu local de trabalho. Só assim conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio nesta guerra não é a água parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família e saiba mais em saúde.gov.br barra combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A gente vai para um intervalo comercial bem rapidinho.